E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V. E é o seguinte, estamos na Ex-Filtração 2, tá certo? A segunda missão daquele nosso modo adversário. O último vídeo não deu muito certo na última rodada, né? Mas dessa vez vai. Tô aqui com o Monta, fala aí, cara. Fala aí, mano. Vamos nessa. É, vamos ver se a gente dá sorte aqui nas equipes, né, moço? Então, partiu, começou. Vamos lá, galera. Só no Assassination, hein, Assas? Bora, moço. Isso aí é comigo mesmo, rapaz. Vamos fazer o seguinte, eu, Assas? Eu vou no... Eu atiro, você pilota o Encercment? Pode ser, pode ser. O Encercment não, né? O outro aqui, vai. O caminhãozinho, o Karim. O caminhãozinho. Isso, eu tô aqui, ó. Tô aí também. Já peguei, já peguei. Show. Subi. Ô, louco. Não, mano. O cara tá... Nossa, deixa eu tirar. Aqui, o outro, o outro, o outro, o outro. Não, não. Cadê você? Tô aqui no da frente, tô no da frente. Ah, tá, beleza. Vai. Vambora. Dois, um. Maravilha, eu tô subindo. Delícia. Bora, rapaz. É, galera, vamos todo mundo junto. Boa. É uma excelente ideia. Aí, galera, chegamos no local aqui. Tá maravilha. Vamos ver o Assassin. Muito loucão, louco na vida. Ó, Assas, vai um pouquinho mais devagar. Vamos lá, tem que achar os flares, mano. Ó, boa. Eita porra. Tem um flare. Você quer ver um flare? Ó, ó, o helicóptero ali, ó. Lá na frente, galera. Atira no helicóptero. Vai lá, moço. Aí, velho, levei um tiro. Ô, Assas, eu não consigo mais mirar lá. Eu tô... Eu vou... Acelerar aqui pra ter de posto. Agora, para, para. Consigo agora. Boa. Ok. Mas eu acho que a gente devia se preocupar mais em achar o cara, né? Ô, ô, ô. Aqui, aqui, aqui. Eu vi, eu vi o flare, eu vi o flare. Cadê o flare? Veio daqui, moço. Aqui, aqui, tá perto, tá perto. Vai, vai, vai. Boa, boa. Atirei. Boa. Vai, 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 vai. Boa. Ih, nossa. Aí sim, moço. Ué, era pra ter acabado. Ah. Acabou. Eu falei pra vocês aí, ó, que a gente ia fazer melhor, velho. Boa, rapá. Time dos sonhos. Uh. É, quando eu acerto, é o time dos sonhos, né? É, quando eu acerto. Exatamente. Assas, mesma formação, cara? Mesma formação, rapaz. Eu tô de guarda-costas, vamos lá. É do bonézinho ou guarda-costas, né? Bonézinho ou guarda-costas. Beleza, mesma formação do guarda-costas, então? Uhum. Só que agora é um insurge, gente. Vamos nessa. Beleza, cara. Eu vou guardar suas costas. Agora a gente tá blindão, moço louco. Guarda-costas o quê, rapaz? Guardar as costas do Assas. Ai. Ah. Vamos lá. Bora, entra aí. Ah, beleza. Vamos lá. Eita, nós. Eu vou falar um negócio aí. Ei, rapaz, deixa eu ir no outro. Não, não. Sai. Tem mais um, tem mais um. Não tem, não. Repete pro amigo sair aí. Ó, King, sai. Vai lá, Assas. Vai, pilota. Aí, tô pilotando, moço. Segura o triângulo aí. Tô segurando o triângulo. Vai, vai entrando todo mundo aí agora. Vai, na moral. Isso, garoto. Vai todo mundo no caminhão, moço. Galera, ainda cabe mais um aqui. Vai, King. Vai, bora. Boa, boa. Partiu, partiu. Ó, o Demon vai no outro insert pra ele. Beleza, moço. Tem que vir por aqui, rapaz. Bora. O único problema é que esse carro é pesado, né? Entendi nada que ele falou, mas vamos lá. Ô, louco. O único problema é que isso aqui é pesado. É meio lentinho, né, rapaz? Mas vamos ver. Começa a colocar a culpa, não, Assas. Ela é sempre sua. Ô, louco, rapaz. A culpa é minha. Eu ponho quem quiser, rapaz. Boa, filosofão. Porra. Filosofo é assassino e assassinando. Vamos lá, moço. Cada um tem duas vidas. Olha essa. Eu vou puxar a C4 aqui. Eu encerro a gente no celular de mim. Galera, peito, mano. É uma parada massa, ó. Você olha pra trás, mira. Massa. Mesma coisa, olha pra trás, mira. Opa, mira, diabo. Aqui, velho. Mirou. Massa. Olhou pra trás, mirou. Olhou pra trás, mirou. Ah, moleque. Pra ficar mais fácil de mirar, tu pode colocar a primeira pessoa, se quiser. Não, é horrível. Não, pra mirar é bom. Não. Ó, até o caminhão matou o caminhão, tadinha do NPC. Que isso, moço. Ficar matando o NPC, tem que matar o alvo. Como assim, mano? Aqui, ó. Você vai... A gente tá chegando na área, rapaz. Vamos lá. Ih, caraca. Já começou uma... Ah, acabou. Que que é isso, velho? Que que aconteceu? A gente perdeu por quê? Não entendi também. O alvo foi morto já. Os caras já chegaram, já acharam o alvo. Ah, é. Tudo culpa da Sassu. A Sassu demorou, né? Ô, louco, galera. O alvo que tá ruim de se esconder, rapaz. Nem vem. É, se esconde, né, óvão. O alvo é tipo assim, né? Ele vai pra rua... Eu quero ser salvo. Ele vai pra rua e o primeiro helicóptero que ele vê já levanta a mão. Pois é. Ele só levou a azeitona, sabe? Agora nós somos assassinos de novo. É, rapaz. Mesma formação. Agora vai ficar mais fácil. Mesma formação. Vamos de quatro. Quer dizer, quatro pessoas, um carro. Uxi. Vixe. Olha esse montavão, moço. Vamos lá, galera. Ó, já vou subindo aqui, Assassin. Vou pegar esse aí também. Bora. Aí, subindo no Assassin aqui. Ô, louco. Só cabe mais um aí. Vai lá, Matari. Pega outro aí, Matari. Pega uma toca. Boa. Bora, rapaz. Vamos lá, vamos lá. Ó, galera. A gente tem que ficar de olho no helicóptero, hein, mano. O helicóptero não dá pra deixar de lado, Assassin. A gente tem que destruir o helicóptero. Sim, sim. É muito porradeiro. Olha os caras, velho. Quebrando a cerquinha dos outros, mano. Vai pagar. Ô, louco. Não pagar nada. Eu já sou assassino, moço. Ó. Cadê os... Aí, ô, helicóptero aqui. Tô vendo, galera, ali. Mete bala, moço. Vamos nessa. Valeu, falou, helicóptero. Enquanto isso eu vou ficar de olho aqui nas... Uh. Ah, rapaz. Caraca. Ah, o cara conseguiu matar. Eu tinha visto ele na nossa frente, mano. Tava de moto por aqui. Ô, eu vi um flare ali, Assassin. Você tá indo pro lado oposto. Já matou. Ah, não. Tu matou outro cara. Colou. Matei, foi o... Foi o piloto, velho. Ah, deixa eu ir pra lá, então, rapaz. Cadê? Cadê? Ele tá do lado direito aqui, velho. Tá... Ele tá aqui, tá aqui, tá aqui. Mas tá aqui, tá aqui. Onde tá, mano? Opa, sai, 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 monta. Sai daí, sai daí, monta. Carrega, Assassin. Ai. Moço. Boa, Assassin. Eu vi o Insurgent. Eu tentei desviar deles, moço. Pô, na pedra. Boa, Thiago. Ah, mas aí tava sem espaço, né, rapaz. Vamos lá, a gente tá de moto agora. Estamos de moto. Pegamos ali? Os caras já pegaram eles? Pegaram, pegaram. Vamos lá. Quem que é? O que tá lá na frente? É o que tá com a cavila no mapa. Massa. Vem cá, mano. Vamos lá, vamos lá, galera. Vamos lá, time. Nossa, tem um Insurgent vindo atrás de mim, moço. Sai. Cara, tá na motoca, hein. Alguém explode o Insurgent, moço. Vamos lá, vamos lá. Ah, sai, 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 sai. Eu tenho que desviar do Insurgent. O Bro matou de novo, mano. Véi, já acelera. Toma cuidado que só tem mais uma vida, hein, monta. Beleza. Vamos lá, rapaz. Ô, o Bro matou duas vezes, velho. Sacanagem, ô. Ô, louco. Ai, tá me matando aqui. Não, me mataram de novo, ô, safado. Vamos lá, eu tô chegando aí, rapaz. Mano, o jogo tá me colocando na frente dos inimigos, velho. Você tá fazendo monta treta. Vai lá, monta treta. Cara, a motoca não tem mais vida, velho. Já era. Assista minha visão aqui. Eu não, vou assistir de outro, vai. Ô, louco. Oi. Eu caí muito feio agora. Eu acho que agora não vai dar tempo, não, hein. Ah, mataram o... Eu tô vendo sua visão, mano. Corre. Mataram o Ogro ali. Vamos lá. Boa, boa, boa. Mano, foi muito pisada, velho. Bora, rapaz. Vai que ela se... Ah. Galera, o que você tava vendo ali? Infelizmente, a gente perdeu essa. Ô, louco. Eu não acredito, cara. Só porque... Eu falei. O que eu falei pra vocês, galera? O assassinato mesmo, o time, não dá certo. Ah, nem vem, moço. Ô, velho. Não, e esse Ogre aí, velho? Vai tá banido. Porraque. É, é isso aí. Pô, mas o Ogre mandou bem pra caramba, velho. Matou duas vezes esse pentelho, cara. Olha, ele foi o único que matou da outra equipe. Nossa, é verdade, velho. Nossa, Ogre, você podia ter jogado sozinho. Você podia ter sido o alvo e o guarda-costas ao mesmo tempo. Tipo assim, Ogre, hashtag Ogre Chuck Norris. Entendeu? Beleza, galera. Foi isso aí. Mais uma gameplayzinha aqui do nosso modo adversário. Ex-filtração, tá certo? Se vocês curtiram, não esqueçam de deixar o like. Se possível, favorito, tá certo? Vamos que vamos. Monta. Se despede aí da galera. Galera, valeu demais. Na próxima, quando o assassinato estiver na parada, a gente ganha. Ô, louco. Ô, sem nada disso não. A primeira vez a gente ganhou, tá certo? A gente deu mole por causa dos vensos, gente. A gente não tava nesse time. Aí eu ganhei. Não, eu tava no teu time sem, moço. A primeira rodada. Tava não, cara. Era o fantasma de você mesmo. Era o meu fantasma, tá certo. Entendi, moço. Entendi. Ah, tu saiu na hora que eu te matei, droga. Enfim, galera, é isso aí. Vou ficando por aqui. Até a próxima, valeu e fui!